Jovens no Quênia se manifestam contra o governo Quem não está acompanhando as notícias do continente africano Talvez não saiba o que está acontecendo no Quênia Jovens estão fazendo uma manifestação contra a subida de impostos no país Então, você fique ligado aí Porque esta manifestação é muito importante E os jovens estão muito de parabéns lá no Quênia Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal África do jeito que nunca viu O canal mais africano de toda a internet E eu te trago notícias atualizadas sobre o continente africano Então, tem o botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se Se inscreve que ajuda demais no crescimento e também na divulgação do nosso canal Para a gente continuar sempre levando esse conteúdo para mais e mais pessoas que amam o continente africano Então, já se inscreve aí, deixa o teu like que isso é muito, mas muito importante E também nós estamos fazendo uma viagem para o continente africano, para a África do Sul E você que gostaria de viajar com a gente, tem um link na descrição desse vídeo Saiba mais novidades que a gente vai fazer lá na África do Sul Então, já se inscreve aí no canal e também já se inscreve também para essa viagem para o continente africano Que vai ser muito, mas muito incrível Tá, pessoal? Então, vamos lá para o vídeo que fala sobre os jovens Do jeito que eles estão se manifestando no Quênia Por que que existe essa manifestação, Ismael? Por que que os jovens estão saindo às ruas para se manifestar? Recentemente, neste mês de junho, que está quase findando aí O presidente William Ruto manifestou um desejo de aumentar a arrecadação de impostos A arrecadação de receitas no governo, melhor dizendo A arrecadação de receitas Então, essa receita, ela estava presente numa lei Lei financeira do país Que visava aumentar os impostos no país Então, produtos referentes, por exemplo Que vieram, que são derivados do petróleo Eles iriam dobrar os impostos Os impostos iriam dobrar Passaria de 8% para 16% E também, outra questão também São bens para o bens de necessidade básica Por exemplo, pão Então, pão também iria aumentar muito o imposto Seria também para 16% E tem também, no ano passado Já havia adotado medidas O presidente William Ruto do Quênia Já havia adotado medidas De que esses impostos Alguns impostos já iriam aumentar Por exemplo, sobre residências Também sobre habitação O imposto aumentou também Então, ou seja A vida do queniano Estava totalmente muito condicionada Os custos de vida já eram muito altos Então, os jovens que já tinham Uma alta taxa de desemprego Eles viam cada vez mais A situação do país Mergulhada nesta crise total Então, o que os jovens fizeram Neste novo anúncio De que o país iria novamente Aumentar a arrecadação de impostos Iria aumentar os impostos Então, os jovens decidiram Sair às ruas E se manifestar Contra esta medida Do governo Do William Ruto Então, os jovens Saíram às ruas Para se manifestar E falar Contra este governo Então, já vou mostrar aí Para vocês Para a gente saber O que está acontecendo No Quênia Então, olha aí A notícia primeiro Protestos anti-impostos Marcados pela violência Violência Presidente Ruto Dirige-se à nação Então, vou mostrar aí Vídeos para vocês Desta manifestação aí Para vocês terem noção Do que está acontecendo No Quênia Olha aí Então, os jovens saíram às ruas Para se manifestar Onde o parlamento Os jovens saíram às ruas Para se manifestar E o parlamento Teve que intervir Os jovens Estão cada vez mais Ativos Nesta manifestação Ou seja Há um movimento Muito grande Dos jovens E a sua voz E a sua voz Foram ouvidas As vozes dos jovens Foram ouvidas Pelos governantes Até porque Os jovens São o maior número De eleitores No Quênia Então, os jovens São maiores eleitores E por isso Que é importante A sua manifestação É importante Eles saírem às ruas Para se manifestar Contra este mesmo governo Então, é importante Esse projeto Esse projeto Esse projeto Dos jovens E esse protesto Essa manifestação Começou Pelas redes sociais Os jovens Se uniram Saíram pelas ruas Através das redes sociais Por isso Que a gente vai falar A importância Das redes sociais Para Para Essa manifestação Essa Essa opinião Dos jovens Então Os jovens Começaram a se mover Pelas redes sociais Principalmente Pelo TikTok Então os jovens Começaram a sair às ruas Para se manifestar Levantar a sua voz E hoje Eles foram ouvidos Infelizmente Essas manifestações Geraram Protestos Geraram Crises No país Uma crise Uma crise Que Houve Mortes Por exemplo E aqui Vou compartilhar Com vocês Por exemplo A notícia De que 13 mortos Nesses confrontos Com a polícia Na polícia E os jovens Teve confrontos E o parlamento Foi incendiado Em protestos No Quênia Então Diz aí Que 13 pessoas Já perderam A sua vida Outra coisa Também O presidente Hoje Se manifestou Contra Esta Se manifestou Dizendo Primeiramente A primeira manifestação Do presidente Willian Ruto Era que Iriam continuar Com esse projeto De lei Esse projeto De lei Iria continuar E que eles Não iriam recuar Mas só que Os protestos Continuaram E o presidente Willian Ruto Ele teve Que falar A nação Teve que falar A nação Vou mostrar aqui Para vocês Alguns Desses diálogos Do presidente Willian Ruto Do Quênia Aí Peraí Aqui Vou compartilhar Com vocês Esta Essa manifestação Do presidente Willian Ruto Do Quênia Só um minuto Pessoal Aqui Eu me enrolei Aqui Aí sim Ele diz assim O diálogo É possível Durante o discurso Do presidente Willian Ruto Ele prometeu A juventude Queniana Fornecer Uma estrutura Para que Para que Uma conversa Fosse processada E os seus Resultados Implementados No entanto As nossas Conversações Nacionais Sobre Qualquer assunto Devem ser Conduzidas De uma forma Que respeite E honre Os valores Valores fundamentais Sobre os quais A nossa nação Está estabelecida O constitucionalismo O estado de direito E o respeito Pelas instituições Disse o presidente Willian Ruto Em seu comunicado Esta manhã Então Ele também Disse Que 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 esses Protestos Eles Já Já estavam Resolvidos Então Eles Não 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 Vão Continuar Não vão Continuar Com Com Esse protesto No país E assim Essa Essa vontade Dos jovens Vai ser Manifestada Ou seja Essa lei De aumento Aos impostos Já Vai cair Ou seja Ele não vai mais Aprovar Essa lei Mesmo que o parlamento Aprove a lei A última canetada É do presidente Então o presidente Não vai sancionar Essa lei Então não vai aprovar Não vai ter aprovação E Por consequência Não terá Também O aumento Dos Impostos Então Mais uma vez Os jovens Os jovens Quenianos Estão aí Se manifestando De um jeito Muito interessante Em que Eles Aqui diz aqui O presidente William Aruto Do Quênia Se manifestou Dizendo Que não terá Mais aumento De impostos No país Então Ou seja É É graças Aos jovens Aos jovens Que se manifestaram De uma forma Coesa E Conseguiram Que Que Esses impostos Não fossem Aumentados Por isso Que nós Jovens Somos A força Motriz Da sociedade Nós jovens Temos força E Que essa Manifestação No Quênia Possa Ser Vida De exemplo Para Outros Jovens Em Outros Países Africanos Este Exemplo Deve ser Seguido Os jovens Kenianos Se manifestaram E falaram Com voz alta De que Nós Não queremos Aumento De impostos No país E eles Conseguiram Conseguiram E o presidente Não vai Aprovar Esta lei Então pessoal O que vocês Acham sobre isso Sobre Essa manifestação E sobre O O governo Ter aceitado A manifestação E que O governo Vai Continuar A tratar Bem da sua População O que vocês Acham sobre isso Deixa aqui nos comentários Pois o teu comentário É muito Mas muito importante Para que a gente Continue fazendo Este conteúdo Sobre O continente Africano O continente Verso Da humanidade Então pessoal Mais uma vez Muito obrigado E a gente se vê Em um próximo vídeo Deixa o teu like E a gente se vê Em uma próxima ocasião Fui E a gente se vê 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 E a gente se vê